A gente está muito acostumado a assistir vídeos onde mostram casas mal-assombradas, principalmente nos Estados Unidos. Mas você sabia que existem casas e locais mal-assombrados aqui no Brasil também? Se você não sabia, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas antes da gente começar a falar dessas sete casas mal-assombradas do Brasil, eu te convido a se inscrever, curtir esse vídeo também e compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo desses fenômenos. Para a plataforma entregar para você todos os vídeos, é imprescindível que você deixe algum comentário aqui embaixo. Então eu peço que você deixe qual é o caso que mais te deixou impressionado. Agora sim, sem mais enrolação, simbora para as sete casas mal-assombradas do Brasil. O primeiro local é o Castelinho do Flamengo. Nesse local tem uma história que aconteceu lá muito ruim. Essa história aconteceu no final do século XIX, quando o local foi construído. Lá morava uma menina orfa que era cuidada pelo advogado da família da residência. Só que este advogado, esse cuidar é um cuidado relativo, porque ele torturava e mantinha essa menina presa na torre da residência. Cansada de todo esse sofrimento, a coitada da menina cometeu suicídio. Dizem que até os dias de hoje é possível ouvir risadas de crianças e fenômenos estranhos, além de serem vistos muitos vultos naquele local. O Castelinho fica num quarteirão atrás da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aí, você teria coragem de visitar esse lugar? O segundo local, Assombrado do Brasil, a gente colocou o nome aqui da Emparedada da Rua Nova. No local aconteceu uma das lendas urbanas mais assustadoras da cidade do Recife. Num casarão da Rua Nova em Recife, uma mulher foi emparedada viva. E o pior, a pedido do próprio pai dela. O pai dela era um comerciante rico, e ela foi cimentada na parede da casa depois do pai descobrir que ela engravidou do amante da mãe dela. Pensa nessa situação. Depois de cometer o crime, ele se mudou para Portugal. Mas depois de um tempo, ele voltou para o Brasil e voltou a morar lá na casa onde ele tinha emparedado a própria filha. Muitas pessoas que passam ali pela fachada da casa dizem ouvir sons de gritos abafados. Além de sentir uma sensação estranha e sentir passos ali por aquele local. Tem também quem diga que já viu o espírito da mulher pairando ali naquela casa. A casa fica localizada na ilha de Santo Antônio, que é considerado o coração do Recife. Se você tiver coragem de visitar, olha, o endereço é a Rua Nova, número 200, Santo Antônio, Recife, Pernambuco. E depois não esquece de voltar aqui e me contar qual foi a sua impressão. A fazenda de Carandaí. Durante o período da escravidão, um fazendeiro que morava na fazenda de Carandaí, ele gostava de maltratar e judiar dos escravos dele. Dizem que ele era muito sádico. Também contam as lendas de que ele açoitou uma dessas escravas assim por nada e ela acabou rogando uma praga nele, dizendo que a fazenda iria acabar. Até os dias de hoje existem relatos de que o espírito dessa mulher ficou preso na fazenda e por isso lá se escutam muitos ruídos e acontecem muitos fenômenos estranhos. Também é possível ouvir gritos, pedidos de ajuda e até mesmo chicotes talando. Há também quem diga de que esses barulhos, esses fenômenos sobrenaturais são provindos dos escravos que foram enterrados ali na região depois de serem muito torturados. Essa fazenda fica na rodovia BR-040 em Minas Gerais. Não esquece, hein, se você visitar lá, manda pra gente aqui nos comentários o que aconteceu. O Teatro Amazonas. Pessoas flutuando, tábuas rangendo, vultos e correntes de ar muito frias. Esses são alguns dos fenômenos que acontecem nesse teatro. Esses eventos foram presenciados por funcionários do teatro. Além de tudo isso, os vigias e cuidadores do local já afirmaram ouvir vozes e risadas vindo de dentro dos camarins do teatro. Eu não conseguia passar uma noite aí, com certeza. Além disso, eles viram também objetos sumindo de um lugar e aparecendo em outros, sem nenhuma explicação coerente. Moradores da região também afirmam que existem locais secretos dentro do museu que eram frequentados apenas pela elite da cidade. O que aumenta ainda mais o mistério que ronda o Teatro do Amazonas. Se você quiser conhecer o Teatro do Amazonas, ele fica no centro de Manaus. E a melhor maneira de chegar lá é através da linha de ônibus. A rua é a Largo São Sebastião, sem número no centro de Manaus. O mercado modelo. Tudo parece normal durante os dias corridos dentro do mercado brasileiro. Mas quando os fregueses vão embora, os trabalhadores do mercado modelo dizem ouvir muitos pedidos de socorro que vêm do subsolo do mercado. Diz a lenda que antigamente tinham escravos que eram trancados, torturados e mortos ali. Além das vozes, algumas pessoas afirmaram escutar ali o som de chicotes estalando e de correntes sendo arrastadas. O mercado modelo se encontra na região central da Cidade Baixa. E o endereço é a Praça Visconde Cairu, sem número, no Comércio, Salvador, Bahia. A Casa das Sete Mortes. É um belo casarão da época colonial que parece totalmente inofensivo. Mas por dentro diz que ele carrega uma energia sobrenatural, por conta dos fenômenos que aconteceram lá dentro. Foi lá que em 1755, o padre Manuel e três dos seus funcionários foram mortos a facadas. Anos depois, ali nesse local, uma família inteira teria sido envenenada pela escrava deles. Até os dias de hoje, moradores do local afirmam que é possível ouvir sussurros e passos vindo daquela casa. Janelas e portas abrem sozinhas, além de vários fenômenos de aparições. A casa fica perto da região do Pelourinho e a algumas quadras da Avenida França. O endereço certinho é Rua do Passo, 24, Pelourinho, Salvador, Bahia. E aí, teria coragem de dar uma chegada lá? Fazenda Capão Bonito. Na metade da década de 1930, uma mulher se suicidou na Fazenda de Capão Bonito. Essa fazenda fica no Mato Grosso do Sul. Desde então, fazendeiros próximos do local afirmam que alguns fenômenos estranhos acontecem ali. Desde panelas flutuando até cair no chão, sem contar nas portas e janelas, se mexendo sozinha, sem nenhum vento no momento. Moradores também dizem que escutam barulhos de choros e gemidos e dizem que até os dias de hoje a casa é mal-assombrada pela mulher. Essa casa é uma propriedade privada que fica localizada num desvio da estrada MS-455, que leva em direção a Campo Grande. Na estrada de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. E aí, você curtiu esses locais mal-assombrados? Se você já conhecia alguns desses locais, se eles ficam perto dessa casa, deixa aqui embaixo nos comentários, hein? Pra gente ficar sabendo do que ainda acontece nos dias de hoje. Você que é novo, não esquece de deixar like e de compartilhar esse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo de curiosidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho